Eu sou capata, né, Orlando, mas a gente tem que aproveitar, é assim, aqui, quando acontece a grelha, depois você tem que se defender. Pois é, mas as piadas todas que eu pensei, não é que nem que eu seria processado ou cansado, eu seria preso. É sério? Porque aqui é engraçado, mas quando for no Brasil não é. Pô, é sério. Fogo. Será que sou o único que não entendeu? A gente tem que rir, né, pra fazer aqui, manter o status quo, não é? Ok, é isso. É porque todas as piadas, não, vou nem... A série nenhuma. Depois quando a gente parar de gravar é o brilho. Ah, não, boa, boa, boa. Vamos à luta! Senhoras e senhores, bem-vindos ao Goz Aqui Comedy Club. Por favor, queiram prestar atenção às seguintes instruções. Coloquem os vossos telemóveis em modo silencioso. Se tiverem de se levantar a meio do show, tenham atenção às cadeiras e não deixem que elas batam nas costas, pois o barulho interfere na gravação e qualidade do espetáculo, feito especialmente para vocês. Evitem conversas paralelas e barulhos indesejados. O Goz Aqui deseja-vos um ótimo show, com votos de vos receber de novo, muito brevemente. Sempre sonhei em dizer isso, Tiago, estou a fazer barulho, meu. Pessoal, uma salva para nós mesmo, estou a fazer com uma cena fixe. Já, está sendo um dia fine. Já, olha, nós temos aqui, nós temos não mais do que sete minutos, ok? E vamos brincar dentro desse tempo, não é? Ok, já o brada deu, é o sinal, tipo, vai-te embora, desaparece. Ah, é tipo, tens mais. 30 minutos. Boa, boa, está-se bem. Não, olha. Já, olha. Achei. Vai lá daí. Eu nasci para estar na rocha, me deixa lá. Já, olha, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma edição especial na grelha, que é rápida. Adivinha quem nós vamos grelhar? Vamos grelhar, vamos grelhar nada mais, nada menos do que o Fábio Porchat. Claro que... Bem-vindo, não estou por aqui. Bem-vindo. Bem-vindo. Como é, aplausos, como é, então, vocês? Eu sento aqui? Aqui. Aqui que é a porrada com o Fábio. Já, ok. Olha. Não vi nem mexidinho. Mais nada. Não, então, fica já, ok. Pode pegar por enquanto. Vamos ver isso. Olha, vocês deram conta, quando ela entrou, ela abraçou, mas eu tive que abraçar de lado, né? Achará sabonete, meu. Já. Eu acho que deve ser o sabonete do hotel, né? Não deve ter perfume, ok. E naquela hora sentimos ofendido, quando disse que o dinheiro do YouTube não era dinheiro. Isso é brincadeira, meu. Aqui tem gente que passa anos para juntar migalhas só para conseguir tirar os 100 dólares do YouTube. Estamos a falar especificamente do indivíduo que até teve que ficar big e gigolou para poder viver disso, meu. Fogo. Respeita o nosso YouTube, please. Você não sai lá do Brasil para vir aqui e desrespeitar o nosso YouTube, meu. E ok, esse show não é meu, esse show não é meu. Esse show tem um dono, tem um host, mas ele hoje não vai ser host, vai ser eu. Mas temos três pessoas que vão estar aqui a grelhar. Eu vou chamar um gajo, ele é muito baixinho, ele é bêbado. Ele é conhecido aqui em Angola como gajo bêbado. Mas ele não bêbado fraco, porque ele quando bebe dorme não bebe nada mais do que três cervejas, por isso estúpido, né? Pessoal, adeus, São Manuel. Bora aí. Coloca o som, Regi. Não brinca. Ô, Biluca. Isso dá demissão por justa causa. Boa noite, senhores e senhores. Boa noite. Tem um monte de humorista na plateia, colega, vamos rir por solidariedade. É uma honra estar aqui a grelhar o Fábio Porchat, ver boa na televisão, naquele intervalo entre o YouTube, X-Vídeos e tudo mais. Fábio Porchat, primeiro dizer que é uma honra só por ter conversado contigo e agora mais ter que te grelhar, uma honra em dobro. Alguém que começou ousadamente, quando foi para o Jô, se atreviu a mandar um bilhete para grelhar, para fazer uma apresentação, apresentou-se e tudo mais. Foi um sucesso e é o sucesso que é até hoje. E depois migrou para vários e vários outros trabalhos, fez o Zorra Total. Infelizmente, quando ele entrou, o Zorra Total perdeu a graça. Mas teve uma época que foi engraçado, antes de você entrar... Foi engraçado, foi engraçado. Trabalhou como roteirista, porque por acaso é uma das coisas que muita gente não sabe, que ele trabalhou como roteirista de muitos outros programas. Foi roteirista do programa Esquenta, mas quando ele entrou, o programa esfriou. E ao longo da sua carreira, já foi nomeado para muitos prêmios, mais de 50 prêmios. Venceu 23 dos prêmios. Sério? Tem 23 prêmios. Calma, antes de aplaudir, a gente tem que saber que também muitos dos prêmios eram a votação do público. E como brasileiro, ou como angolano, o brasileiro não sabe votar. É só olhar para os últimos presidentes que eles tiveram. Não dá para confiar muito no voto do público, mano. Você vê Bolsonaro, Dilma, J-Lo, Zé Du, você fala, não dá para confiar muito no público. O Fábio é um ateu, e é um ateu que escreve, acho que todos os roteiros sobre Jesus e Bíblia e Deus do Porta foram escritos por ti, né? Muitos. Eu, como cristão, deixe-me dizer, como cristão, não gosto de um maior par deles. Começo a assistir, paro. Mas tem um que eu amo, que é o Teocracia em Vertigem. Eu amo muito, já assisti mais de cinco ou seis vezes aquele vídeo. Mas só que ao invés o olho, conforme tu consegues ironizar a Bíblia e fazer sarcasmo da mesma. Pô, é um ateu que conhece muito da Bíblia. É um ateu que conhece muito. E, para alguém que você não acredita, que é Deus, e tu escreves muito sobre ele, é maconha? Não. Ah, é pô, é branca. E, como sendo um ateu, você pode ouvir que deste mundo passeio com a tua equipe e tudo mais, eles tinham que levar para o bairro Paraíso. Esse ateu tinha que ir para o Paraíso, para ver se acredita ou não. É do Rio, não é do Rio de Janeiro? É do Rio, tinha que ir para as favelas do Rio de Janeiro, perto do Paraíso. São um parque de diversão. Tinha que conhecer o Paraíso, para ver se elas continuam até. E aí, Reza? Senhor, eu me arrependo. Próxima semana, no Porto, eu vou ter um sketch novo. A morte do Fábio. Na verdade, não seria sketch, seria óbito. Um documentário. E, durante muito tempo, teve uma polêmica lá no Brasil, que ele era gay. Jurou durante muito tempo que ele era gay e tudo mais. E foi muito reforçado. Eu próprio cheguei a acreditar que ele era gay. Mas já casou três... Foi casado duas vezes e agora tem um relacionamento com a... É a Pri, né? A Pri, Castelo Branco. E... Pô, mano, casou duas vezes, agora tem um relacionamento e tudo mais. Então, está provado que ele não é gay e é bi. Daí, recebe. E a namorada dela, a Priscila Castelo Branco, é comediante também. É comediante, sim, sim, sim. Ele namora com uma comediante e... É a única forma dos dois terem felicidade no relacionamento. Um conta a piada para o outro. Mano, porque se for defender do sexo, não vai dar certo. O Fábio só funciona com a porta dos fundos. Mas é só piada, é só piada, é só piada. Porque se ele... Segredo. Mas não, não, é só piada. Porque se de fato ele fosse gay, ele não viria para o país do Kuduro. Ou viria. Ouve. Não, Kuduro. E gostaria de dizer a um dos criadores do porta dos fundos, que eu sou muito, mas muito fã, de fato eu posso dizer que amo, eu não sou gay, como o Fábio. Mas eu amo, acompanho, e eu quando estou assistindo os vídeos do porta dos fundos, o vejo, até quem escreveu, eu gosto de olhar, esse roteiro é do Fábio, esse roteiro é do Gregório, não sei o que. E eu amo muito os roteiros dele, não sei o que. Então gostaria de dizer que sou muito fã, acompanho, assisto tudo. Mas gostaria mesmo, porque o Antônio Tabet não está aqui, então vou dizer para levar esse recado. Eu gostaria de dizer o Antônio, mas ele não está. Fábio Porchat, por favor, leva esse recado, diz a ele que eu sou muito fã. E agradecer. Fábio Porchat, é um prazer. E vamos continuar a grelhar o Fábio Porchat, obrigado pela disponibilidade, obrigado por ter se disposto a isso. Vou chamar aqui o meu próximo bailarino, porque nós aqui, o humorista tem bailarino. Humorista tem bailarino? Como assim? Vais perceber já, o meu bailarino vai vir ao resto do esquema. Senhoras e senhores, aplausos para Koloa Tremura. Goza de ir, goza de ir, goza de ir, goza de ir. Boa noite, Fábio. Boa noite. É um prazer. Eu estou acompanhando há 21 anos. Quem falou isso é o nosso presidente da associação. Esse é. Grande bajuladora. Bajuladora, aqui em Angola falamos falso. Ele é um político perdido no humor. Mas, epa, Fábio Porchat, eu não estou a sentir que isso é tipo uma fritada ou uma grelha. Estou me sentindo pressionado. Está tipo estou a vir buscar visto. Porque todo mundo que está aqui está sonhando ir para o Brasil. Para os humoristas angolanos, eu sou Koloa. Para ti, eu sou o Batista Miranda. Pode me levar. Como é que... E eu vi que o Porchat fez mesmo o trabalho de casa. Investigou bem. Não estava a falar. Estou na Angola. E aí, isso é um dos critérios para você ser morto. Estou em Angola. E eu acho que o Porchat tem tudo para falar também que vem uma busca da ancestralidade. Eu vim me desconstruir. É, é, é. Mas, tem... Está até uma boa experiência aqui. Pelo menos não vai dizer que a África tem só animais. Também vai dizer que tem burro. Mas, é um prazer estar aqui. O brasileiro tem a capacidade. Vocês são os nossos americanos. Nós usamos a expressão americana, tipo as pessoas que estão mais em frente. Vocês são os nossos americanos. Nós somos os americanos dos moçambicanos. E, normalmente, o poder da influência do brasileiro é tanto em relação aos angolanos. É mais fácil você nos influenciar do que nós influenciar você. Depois do evento, vai ver a pessoa angolana e vai dizer, gente, evento bacana. Isso é normal, isso é normal. E eu estou aqui, estou a me sentir tipo na Igreja Universal. Sério. E deixa eu te dar um dinheiro, então. Pera aí. Mas, como eu tremo, faz um milagre. Faça um milagre. Obrigado, eu sou com uma tremora. Agora, receba o meu bailarino também. Vai fazer uma coreografia bonita, bondosa, humorista. Boa noite, minha família. Boa noite. É um prazer recebermos aqui o Fábio, que é roteirista. Porque o Fábio que nós temos aqui não sabe a diferença entre vogais e divisão silábica. Essa aqui não é para o Fábio do Brasil entender. É o nosso Fábio. Temos aqui um Fábio. E perguntaram, Fábio, quantas vogais tem o seu nome? Ele falou duas. Fá-bio. Diferente, mas eu não me apresentei. Eu sou o Neymar. Da Arábia. Está meu chapéu? Fábio da Arábia. Eu não reconheci que você não está caído no chão. Aqui é o Neymar, usa caicai. Usa caicai. O Fábio nasceu em 1 de julho, mas no Rio de Janeiro. Algo que eu não consegui perceber. Como é que alguém que nasce em julho? É de janeiro, no Rio de Janeiro. Só acontece no Brasil. Estou muito emocionado, muito emocionado. Poderia chorar, tanto tiver que chorar. Só que o sofrimento do meu pai já secou as lágrimas. Já não consigo chorar. Até quero chorar, mas com a lágrima de quem? Está vendo? Tens o meu respeito, porque não só por ser o comediante que és, mas também por usar óculos. Porque tu pagas para nos ver. Não é muito burro, não. É nossa profissão. E também o Fábio, sabemos que é um dos integrantes do Portas do Fundo. Fábio, Afonso Padilhas também fez parte do Portas do Fundo. O Zeno também. Não, essa piada é para... Vou explicar o Zeno. O Zeno. O Zeno é alguém que trabalhava aqui em Angola. Ele fazia parte do fundo soberano. Do fundo soberano. Não é que eles fazem sempre aquele movimento do desvio, do zango e muito mais. Aquela polêmica que o Fábio Porchat teve sobre a situação de ser gay. Era um tempo que ele estava a pipocar. Aquela polêmica tinha que sair mesmo, que o Fábio é gay para fechar bem o ano. Então, aquilo... Foi uma missão impossível, Fábio. Estávamos aqui, nos acompanhamos, acompanhamos o Brasil. E tem muita coisa no Brasil que a ver nos deixa assim meio admirado, porque... O dicionário do Brasil. Gato no Brasil é quem é bonito. Ai, Fábio é um gato. Gato aqui é quem é feio. Sim. Por exemplo, a gente de formiga é gato. Gato aqui é quem é feio, quem é agarrado, assim, não gosta de colaborar. Por exemplo, se tivermos um comediante, que o Fábio Porchat acha que o comediante não é bom comediante, vai falar que esse comediante é gato. E é legal no Brasil, é que legal é... Sim, aqui legal é camisinha. Não. Aí, aí. Já lhe falaram legal, já lhe falaram legal? É verdade. É por isso que tentaram me enrabar ontem, então. Eu só falo legal, legal, pé. E quando eu comecei a ter contato com o pessoal do Brasil, uma das situações também que me deixou admirado é o termo rapariga. Rapariga. Rapariga no Brasil é prostituta. Sim. Aqui, rapariga. O que? O jeito carinhoso. E a ele. É o jeito carinhoso? Sim, sim, sim. Essa rapariga. Essa rapariga. A mim, uma miudinha. Manga de 10. Manga de 10. Manga de 10 é outro termo também que nós temos aqui. E o Brasil, o Brasil dizem que é um povo rebelde, um povo... Aqui também somos, estamos todos iguais, não temos muita diferença. Mas há uma coisa que acontece no Brasil que Angola não poderá aceitar, velho. Ser governado por um fruto do mar. Por Lula. Lá o Brasil, o governo Lula, Lula, aqui nós comemos. E o meu nome, eu sei que vais ouvir muito a falar bondoso, sei que ouvem no Brasil a falar que Lula é bondoso. Sei que não concordas, mas nós estamos aqui... Sei que não concordas que Lula é bondoso, mas nós estamos aqui a trabalhar para não sermos governados por Lula. Daqui a pouco estão com Lula, mas vão ser com Ariel, com Sebastião. Depois. Todos da pequena sereia vão governar o Brasil. Então, o que eu quero dizer ao Fábio Porchat? Que a emoção é tanta, quase que a gente não janta. Foi uma missão impossível, quando a Dilson disse-me que temos que estar aqui com o Fábio. Acompanho, não adianta repetir que acompanho até muito tempo, porque se eu falar que acompanho também estaria mentindo, porque nunca te acompanhei, tipo, né? Eu estou sempre aqui, foste o WC, quem te acompanhou foi o Estevão. E aí, é tudo, família, muito obrigado, que é bondoso. Valeu. Vai ser o que, cara, vai ser o que... Mas olha essas selfies funcionam mesmo. É, a minha carreira ficou atrás, porque eu nunca aceitei fazer isso. Nesse momento, eu estou a sentir bué tentado de fazer, mano. Estou aí contra os meus princípios, está a ver? Fábio, valeu, valeu. Eu sou capata, né? Orlando. Mas tem que aproveitar. É assim, aqui. Quando acontece a grelha, depois você tem que se defender. Pois é, mas as piadas todas que eu pensei, não é que nem que eu seria processado ou cansado, eu seria preso. É sério? Porque aqui é engraçado, mas quando for no Brasil, não é. Pô, é sério. Fogo. Será que eu sou o único que não entendeu? A gente tem que rir, né, pra fazer aqui, manter o status quo, não é? Ok. É isso. É porque todas as piadas... Não, vou nem... A série nenhuma. Depois, quando a gente parar de gravar, é o brinco. Boa, boa. Boa. Vamos à luta! Vamos à luta!